Música Estamos agora em um espaço que acaba de inaugurar mais uma loja fantástica da Yellow Art Eu garanto pra você que essa loja ficou linda, maravilhosa de verdade Ao meu lado eu tenho a Fábio que vai mostrar um pouco pra gente, contar um pouco a respeito do conceito da loja Que é bem diferenciado inclusive né Fábio? Na verdade assim, a gente tem duas lojas em Curitiba, sempre tivemos as lojas Yellow Art A Yellow Art tem uma história de 23 anos já aqui no bairro do Juvevê E essa loja aqui que nós estamos na Rocha Pombo número 81 é a inauguração de uma mudança A gente estava na João Galberto há muitos anos e pra atender melhor as noivas, listas de noivas, listas de casamento A gente inaugurou a Yellow Art Casa, que a gente atende desde as listas de noiva Até os tapetes e a decoração geral da casa E na loja do Batel a gente tem a Yellow Art Tapetes, onde a gente tem só tapetes Ou seja, vale a pena vir conferir pessoalmente que a loja está fantástica, bem completa Inclusive dedicada a você noiva né Fábio? Está muito lindo, a gente tem uma variedade imensa de produtos Os fornecedores estão com a gente há muitos anos, então o que a gente tem de novidade está aqui Aqui embaixo, dedicado às noivas, na parte de cima a loja é repleta de opções de tapetes Um mais lindo que o outro, muita variedade de cores, modelos, estampas, tem pra todos os gostos né Fábio? A gente atende desde o público de consumidor final até o público de arquitetos e decoradores Então a gente trabalha com os tapetes orientais, desde os tapetes orientais, que são os tapetes persas Os já conhecidos tapetes persas, os tapetes customizados, ou seja, uma pessoa pode desenhar o tapete Escolher as cores e fazer seu próprio tapete, tapetes em couro e tapetes aí pronta entrega Que a gente tem pilhas de tapetes, somos uma loja antiga, então a gente tem muito tapete na pilha Pra poder mostrar e levar pra experimentar em casa Que bacana gente, é referência, é tradição, é qualidade, é preço acessível, tudo esperando por você Onde Fábio? Na Yellow Art, Yellow Art Casa e Yellow Art Tapetes Na Yellow Art Casa é na Rocha Pombo, número 81 E a Yellow Art Tapetes é na Alameda Carlos de Carvalho, 1237 Obrigada Fábio, mais uma vez meus parabéns E agora fiquem com essas imagens que já vão convencer você a vir aqui conferir tudo isso pessoalmente na Yellow Art Uma hecku-lá-lá-lá-lá-lá-lá Only Horses Can bring us back home Tonight And 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma